A gente começa falando de um acidente que aconteceu por volta das 5h30 da manhã desta sexta-feira, lá na Aerolândia. O motorista de um carro de luxo perdeu o controle da direção e acabou atingindo, sabe o que minha gente? O muro da base aérea de Fortaleza. O repórter Nathan Gomes abre o programa de hoje, ele que esteve no local tem informações. Rodou. O cenário de destruição está formado no quilômetro 2 da rodovia BR-116 no bairro Dias Macedo em Fortaleza. Aqui a gente já encontra uma equipe do Exército Brasileiro e outra equipe da Polícia Rodoviária Federal que faz o controle de tráfego. A situação chamou a atenção das pessoas que estão passando por esse trecho aqui de Fortaleza porque o carro ficou totalmente destruído. O que a nossa reportagem conseguiu apurar é que o veículo seguia no sentido centro de Fortaleza, Messejana, quando o condutor teria perdido o controle, subiu essa parte aqui do canteiro da rodovia BR-116, atingiu o muro da base aérea de Fortaleza, derrubou a estrutura de concreto e o veículo ficou nessas condições que nós estamos mostrando para você. A informação é de que dentro do automóvel haviam dois ocupantes, no caso o motorista do veículo e também uma pessoa que estava na condição de passageiro. A gente pode observar que em consequência do forte impacto o dispositivo de segurança foi acionado e uma das pessoas teria ficado ferida em consequência do forte impacto. Inclusive daqui a gente pode observar uma certa quantidade de sangue e o que a nossa reportagem levantou com um oficial do Exército é de que a pessoa que teria ocasionado o acidente, no caso o motorista do carro, se apresentou no 13º Distrito Policial e está prestando depoimento acerca desse acidente. Agora, o que teria motivado a perda de controle do automóvel? Isso só quem vai poder esclarecer é a perícia forense que já está em deslocamento aqui para o local da ocorrência. O quanto isso, os agentes estão trocando informações para poder buscar mais detalhes acerca desse acidente no mínimo curioso que aconteceu nesse trecho da capital cearense. O concreto aqui ficou espalhado por todos os lados para que a gente possa ter noção do forte impacto que foi ocasionado por conta dessa batida. Do outro lado, existe uma parte de uma das peças do automóvel e também o pneu do veículo. Aquela foi a primeira parte do muro que foi atingida. Em seguida, o veículo rodou e atingiu outra parte do muro de proteção da base aérea de Fortaleza. Agora, existe todo um protocolo a ser feito no sentido de levantar informações acerca do que teria motivado esse acidente, porque o condutor do veículo não detalhou para as pessoas que aqui se encontram o que teria motivado para que o veículo saísse da pista, subisse o acostamento aqui da BR-116 e atingisse o muro da base aérea de Fortaleza. Mas é muito importante a gente destacar que os maiores danos aqui são os danos materiais, porque as duas pessoas que se envolveram nessa situação foram a uma delegacia de polícia civil e nesse primeiro momento já estão fazendo todo o procedimento policial. Agora chega o reboque para que o veículo seja retirado, mas o automóvel só pode sair aqui do local no momento em que a perícia forense faça todo o trabalho de perícia aqui no local do acidente. É uma situação no mínimo atípica. A gente reforça em dizer que os maiores danos aqui foram os danos materiais porque as pessoas envolvidas nessa situação sofreram apenas algumas escoriações. Graças a Deus, inclusive nós observamos o acionamento dos airbags dentro do veículo, que esse adão esteja bem claro, vai ser feito uma perícia, tudo vai ser esclarecido, para que uma situação como essa não volte a acontecer porque é um susto muito grande e 5 e meia da manhã a gente aí já tem um fluxo considerável de veículos, de pessoas nas paradas de ônibus e nas proximidades. Graças a Deus, ninguém, nenhum ciclista, nenhum pedestre passava pelo local no momento em que esse acidente aconteceu, bem como também o ocupante do veículo, né? Apesar do estrago, o mais importante é a vida e essa ficou intacta, graças a Deus.